Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 9 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo. Bom, a linha de frente aqui na Ucrânia tem poucas mudanças, poucos lugares houve alguma tentativa russa de avanço, mas o único lugar que teve algum movimento novamente foi Barmut. E a informação que a gente tem agora é justamente de que os russos colocaram boa parte das tropas de elite que eles tinham aqui próximas a criminar, eles desviaram essas tropas para Barmut nessa última rotação que eles fizeram. Isso que deu todo esse novo ânimo ali, o grupo Wagner em si não tem mais capacidade de avançar, mas agora o que a gente está vendo ali é uma mistura do Wagner com vários pelotões de elite, várias tropas de elite russas ali naquela região. Eles chegaram a avançar mais um quarteirão lá em Barmut, tomaram o estádio do Avangard, que é um time de futebol ali, quer dizer, agora não tem mais nada lá, tudo destroço, mas eles avançaram mais um pouquinho nesse sentido, o que significa que a estratégia ucraniana está funcionando, eles estão conseguindo atritar as principais tropas do exército russo ali naquela região, porque os russos insistem pelo valor simbólico em tomar Barmut e com isso acabam jogando muitas tropas ali, então está de acordo com o planejamento ucraniano. Mais 31 crianças ucranianas foram liberadas para retornar para suas famílias na Ucrânia. Essas crianças haviam sido abduzidas pelos russos, sequestradas pelos russos, separadas de suas famílias, e o pior, muitas delas acabam entrando em processos de adoção de famílias russas, sendo que elas têm família na Ucrânia, deveriam ser devolvidas para a Ucrânia. Isso é uma coisa positiva, depois daquele momento em que o Tribunal Penal Internacional condenou o Putin e a Maria Lvovoa Belova, que é a secretária dele para essas coisas, por crimes de guerra com relação ao sequestro de crianças ucranianas, parece que os russos mudaram um pouco e começaram a permitir esse retorno, mas o pessoal está apontando que a cada leva de crianças a coisa fica mais burocrática, eles impõem mais restrições, mais documentação, mais coisa, ou seja, é preocupante isso daí, pode ser que os russos estejam de novo tentando negar o acesso ucraniano a essas crianças. E aqueles vazamentos de dados da inteligência ocidental novamente estão sendo muito discutidos, porque vocês sabem, a gente falou no vídeo de ontem, na verdade descobriram mais de 100 documentos agora vazados no mesmo fórum obscuro lá por alguém, não se sabe quem exatamente que vazou isso, está certamente sendo alvo de investigação lá nos Estados Unidos. E entre esses documentos tem, por exemplo, informações do alto comando russo. Então, na verdade, os americanos sabiam de cada ataque russo antes dele acontecer na Ucrânia. E os russos, como você pode imaginar, estão bastante chateados com esse tipo de informação, quem são os traidores no alto comando russo no final das contas. E, além disso, tem outras informações comprometedoras com os americanos também. Por exemplo, existem informações sobre um acordo supostamente secreto entre a Turquia e o grupo Wagner. E isso significa que os americanos estão investigando, estão espionando a própria Turquia, que em tese é um país aliado. Enfim, tem um monte de informação ali e pelo grau de preocupação que isso está gerando, a impressão que dá é que a gente já pode dizer que esses dados eram reais mesmo. Realmente vazou, foi um vazamento significativo da inteligência americana aí. O objetivo disso, quem vazou, a gente não sabe, mas foi algo sério. O Papa Comunista, lá na Santa Sé, lá em Roma, decidiu homenagear as crianças ucranianas que estão sendo mortas e sequestradas e coisa e tal. Até aí tudo bem, muito justo, realmente uma preocupação. Só que ele resolveu, na mesma cerimônia, homenagear os jovens russos mortos na guerra. Caramba, repara a diferença. Esse pessoal, os jovens russos, estão sendo mandados para matar as crianças ucranianas. As crianças ucranianas não estão indo a lugar nenhum. Elas estão sendo vítimas dentro do país delas, dessa agressão russa. Não dá para botar na mesma coisa os dois lados. Não dá para fazer essa equivalência, essa falsa equivalência. Chega a ser nojento isso. Realmente, muito triste esse Papa Comunista que arrumaram lá na Igreja Católica. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por NMState79. Eu não sou gay, mas meu namorado é muito. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, um dia com poucas movimentações, mas a gente tem algumas informações. Por exemplo, ontem a gente falou sobre um SU-25 russo que teria sido derrubado pelos ucranianos. A gente não tinha ontem ainda mais informações sobre isso. Agora a gente tem. Aqui dá para ver o momento em que os dois caças russos SU-25 estão vindo aqui. e o primeiro aqui na frente, mas é o segundo que acaba sendo atingido por alguma coisa, provavelmente o MENPED, e acabou caindo logo em seguida aqui. Então esse é o SU-25 que a gente avisou ontem que tinha sido derrubado pelos ucranianos. A cidade de Yasinuvata, que é uma cidade na região de Donetsk, ocupada pelos russos, recebeu ontem alguns bombardeios aqui bastante críticos. Yasinuvata fica aqui, é bem pertinho de Avdivika, aqui do lado de Avdivika, e recebeu alguns ataques aqui. Vamos ouvir. Ou seja, deu para ver explosões bem grandes ali na região, né? E aqui parece que é o local que foi atingido. Parece ser alguma base russa que tinha ali na região que foi devidamente atingida ali em Donetsk, né? Então mais um ataque com sucesso de Haimars ali, certamente os ucranianos diminuindo a capacidade russa de avanço aqui, muito embora, como a gente vai ver, aqui em Avdivika é um dos poucos locais em que ainda houve alguma tentativa de avanço russo, mas não conseguiram avançar de fato, foi Marinka, Avdivika, Barmut e Kriminar, onde houve tentativas de avanço russo, mas no final das contas não avançaram nada. Só em Barmut realmente que a coisa ficou um pouco mais significativa, né? Mais uma vez o exército ucraniano bota aqui uma imagem de uma grande aglomeração de soldados. Não dá para saber exatamente onde é isso daí, né? Mas dá para ver que tem um bocado de gente. Nesse caso aqui não tem muitos blindados, né? Tem pessoal, muito pessoal aqui. Dá para ver que eles estão em alguma região aí cheia de lama. É a situação na Ucrânia nesse momento, muita lama realmente, né? Aqui tem uma informação sobre o avanço russo lá em Barmut, né? Barmut, como a gente falou, é o único lugar que está tendo de fato alguma ação nesses últimos dias. Embora seja, né? O pessoal sempre traz aqui a brincadeira do pessoal saindo da sala, entrando no quarto e coisa e tal. Mas é basicamente isso daqui, ó. O que eles estão dizendo aqui? O grupo do Wagner tomou o Metalurg Stadium, que é o Avangard, né? Parece que é o estádio de Avangard, também conhecido. Enfim, olha só. Dá para ver aqui o estádio. Eu não sei qual é o nome exato desse estádio. Mas dá para ver aqui, ó. Avangard. É o nome que está aqui no mapa. Eles estão chamando ali de Metalurg Stadium, né? Mas enfim, é esse mesmo estádio aqui. Eles avançaram mais um quarteirão aqui nessa região. E isso está de acordo com o planejamento ucraniano, como a gente fala, né? A ideia é justamente atritar esses avanços russos ao máximo, né? Eles dizem aqui que a estação de trem e toda a igreja de todos os santos ainda está sob controle dos ucranianos. Eles chamam de inimigos, porque são os russos falando. A estação de trem é essa estação aqui, que é a estação principal de trem, né? Também chamada de estação 2, porque a estação 1 já foi tomada pelos russos aqui. A igreja, eu não sei onde é que ela fica. Pode ser essa igreja aqui, né? Tem um símbolo aqui, tem outro símbolo aqui. Não dá para saber exatamente. Mas de qualquer forma, essa é a posição deles aqui, né? A luta continua também nas áreas de Pozeloque, Vodocanal, Samolete, bem como nos subúrbios de Cromovo e Vanivski, né? Ou seja, o que ele está falando aqui são as lutas aqui na região, nas pinças, né? Eles estão tentando avançar aqui também, embora não tenham nenhum avanço significativo ao final. Não tenha nenhuma mudança significativa. O que teve foi justamente aqui dentro da cidade de Barmut, né? E no final eles deixam claro aqui que ao contrário de reportes de relatórios de algumas mídias russas, as forças armadas ucranianas não estão recuando, elas estão oferecendo resistência. Ninguém está recuando ali da posição. Eles estão conseguindo avançar justamente porque a gente vai ver logo em seguida, eles mandaram um monte de tropa nova ali para a região, né? Aqui tem um outro relato, esse relato aqui feito pelos ucranianos, né? Então aqui os ucranianos estão falando que, de forma breve, o sumário do que aconteceu de ontem para hoje. O epicentro das atividades hostis russas continua sendo o leste da Ucrânia. O inimigo tentou ofensiva em quatro direções, em Lima, que é aqui em Creminar, né? Mais ao norte. Lima é aqui, Creminar é aqui, então tentaram avanço nessa direção. Barmut, Avdívica e Marinka. Então, Barmut a gente sabe, Avdívica aqui e Marinka mais ao sul. Foram os quatro pontos em que os russos tentaram algum avanço de ontem para hoje, sendo que apenas em Barmut é que houve realmente algum avanço de fato, né? Nas batalhas em Barmut, o inimigo está colocando suas unidades mais profissionais. Não são apenas o pessoal do Grupo Wagner, mas também as Forças Especiais e Assalto Aéreo, ou seja, o VDV, que também é uma tropa de elite russa, e eles estão tendo perdas significativas. Em Barmut, o inimigo mostra uma grande intensidade de ação usando o máximo de esforço. Isso requer medidas defensivas apropriadas de nossa parte e soluções operacionais. A situação está atualmente sob controle e o comando está constantemente trabalhando na área de combate para tomar decisões ali o tempo todo, né? Então, esse é o ponto que eles estão falando aqui, que eles tiraram gente de criminar, colocaram essas tropas de elite justamente ali em Barmut, e por isso conseguiram com essa última rotação um avanço significativo ali, né? Aqui também o P-Style-1, ele mostra aqui um update de lá, que ele fala justamente que a Rússia está tirando tropas em torno de criminar para colocar lá em Barmut, e já defende que já mantém a defesa por 252 dias consecutivos contra o supostamente segundo melhor exército do mundo, né? Notavelmente a Rússia moveu as unidades do 51º, o 137º e também o 166º VDV e a 57ª Brigada de Rifle Motorizado, enfim, um monte de unidades aqui, principalmente unidades do VDV, unidades de elite, que foram trazidas de criminar para Barmut nos últimos dias, né? Os rumores são que a Rússia tenta capturar a cidade antes do dia 16 de abril, porque ela assume que a contra-ofensiva ucraniana vai começar entre 16 de abril e 9 de maio, segundo as fontes russas, né? Ou seja, pode ser que eu chegando lá na Ucrânia, eu vou chegar justamente no meio dessa contra-ofensiva ucraniana, né? Finalmente, a Rússia tem mais tropas na Ucrânia em Barmut, mas é a Ucrânia que diz o ritmo da luta ali, ou seja, os russos só conseguem avançar quando os ucranianos consideram que já mataram russos o suficiente, deixam eles avançar mais um pouquinho para poder matar mais russos mais em seguida, né? Não tem nenhuma grande mudança, portanto, em relação ao que a gente viu, que é esperado, o que a gente tem visto nos últimos dias, uma vez que você tem a situação cheia de lama lá, como a gente vê nessas imagens aqui, né? A região realmente com muita lama lá na Ucrânia, e aquilo que eu mencionei para vocês, até o dia 14 a previsão é de chuva ainda na região ali da linha de frente, então é pouco provável que eles animem a iniciar alguma coisa com perspectiva de mais chuva vindo aí. Não é só a lama que tem agora, a lama pode piorar entre agora e o dia 14, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre vários assuntos distintos, mas chama atenção aqui justamente a questão do clube dos patriotas nervosos, né? O Club of Angry Patriots, que o Igor Jirkin, ou Igor Strelkov, lançou alguns dias atrás. A gente mostrou na época o vídeo desse grupo que ele estava criando, que ele estava imaginando, né? E contém ele, o próprio Strelkov, e mais uma série de veteranos ali da guerra da Rússia na Ucrânia, e segundo eles dizem, a ideia é justamente não deixar a Rússia ceder ao Ocidente. Ou seja, na visão dessas pessoas, a Rússia está numa situação tal que é muito provável que ela acabe fazendo gestos de boa vontade, ou saindo da Ucrânia, ou entregando essa batalha, né? A verdade é que a Rússia vai ter que fazer isso, ela já não tem muita opção, não tem muito o que fazer, né? Mas esse pessoal é o pessoal que é pró-guerra, eles querem continuar batalhando. Então, eles estão fazendo esse grupo, provavelmente para estimular ou para favorecer os... dentro da cúpula russa, o pessoal mais pró-guerra ali dentro daquela cúpula, né? O pessoal continua aqui dizendo que essa criação desse clube dos patriotas nervosos pode mostrar várias visões interessantes na dinâmica lá do Kremlin e os perigos que o regime do Putin está enfrentando dentro do seu círculo de apoio mais interno, né? E a gente sabia que já havia alguma diferença, né? Segundo eles dizem aqui, né? Já havia alguma distinção entre facções contra-guerra e pró-guerra dentro desse grupo pequeno lá do Kremlin e muita discussão em torno disso daí e essa criação certamente visa estimular o pessoal pró-guerra e aquele negócio pode indicar também que esse pessoal está com pouco apoio dentro do Kremlin o pessoal pode estar vendo que realmente chegou numa situação que não tem muito o que fazer, né? A Rússia está realmente numa situação econômica muito ruim e ao mesmo tempo não consegue sair do erro militar, dos problemas militares não conseguem fazer um avanço significativo, né? Além disso, lógico, o Jirkin está avançando os seus objetivos políticos, né? Colocando aí, apoiando pessoas não nomeadas dentro da estrutura do Kremlin realmente está havendo movimentação muito forte o que indica que Putin está fraco se Putin estivesse forte, o pessoal não estaria se movendo assim, né? Outro que também está querendo promover narrativas pró-guerra é justamente o Prigojin embora o Prigojin e o Strelkov sejam de facções contrárias lá os dois são pró-guerra e está usando justamente o funeral do Vladlin Tatarsky que aconteceu recentemente lá na Rússia, né? Ele foi morto, agora teve o funeral dele, coisa e tal justamente para tentar incentivar esse tipo de coisa Agora, uma outra informação curiosa que ele coloca aqui é que a campanha dos mísseis russos para degradar a energia, a infraestrutura de energia ucraniana definitivamente falhou e a Rússia parece ter abandonado os esforços, né? Então, já faz bastante tempo que você não tem falha de energia em Kiev e nas outras cidades inclusive, fica o alerta para vocês eu vou estar nessa região eu vou tentar, evidentemente, continuar fazendo os vídeos enquanto eu estiver lá mas eu não sei como é que está a situação lá se a internet é boa, se a energia elétrica tem o tempo todo como é que funciona isso eu só vou descobrir quando eu chegar lá eu vou gravar tudo então, o máximo que vai acontecer é eu não publicar enquanto eu estiver lá e acabar publicando os vídeos posteriormente quando eu voltar aqui ao Brasil ou quando eu estiver em Portugal mas, enfim parece que este problema essa tentativa russa de causar o caos na infraestrutura energética ucraniana simplesmente falhou, né? Bom, e aí é curioso ver esse tal do clube dos patriotas nervosos o Zotataigami está trazendo uma explicação um pouco mais detalhada aqui e ele fala justamente quem são os membros desse suposto clube, né? e ele lista aqui o Pavel Gubarev, o Vladimir Grubnik, o Igor Strelkov, que a gente conhece e vários outros nomes aqui que eu confesso que eu não conheço, né? então ele fala aqui o Pavel Gubarev é conhecido como governador do povo da região de Donetsk, né? ele foi uma das vozes autoritárias que apoiou a invasão da Rússia ao Donbass lá em 2014 tem uma frase famosa dele a gente vai tentar convencer você com argumentos mas se você não quiser ser convencido, nós vamos matar você uma argumentação realmente muito delicada, né? o Strelkov é um terrorista aposentado a gente já falou sobre ele inúmeras vezes aqui não vale a pena, foi o cara que derrubou o voo MH17 que matou 300 e tantos civis lá em 2014 também o Vladimir Grubnik é um líder do movimento separatista em Odessa, né? e já foi preso como um líder de grupo de sabotagem e coisa e tal e acabou sendo trocado numa troca de prisioneiros em 2019 então ele tá lá com os russos o Viktor Auxnis é justamente o coronel negro que era um coronel da antiga Força Aérea Soviética e era mais um responsável lá pela, entre aspas, República Separatista de Donetsk bom, ele vai listando todos os caras aqui o que você vai reparar é o seguinte é que todos eles são militares russos, né? ou seja, isso aqui só reforça aquilo que a gente fala justamente de que essas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk na verdade, nunca foram repúblicas separatistas nunca foi um movimento do povo ucraniano o que havia justamente eram militares russos indo ali tinha um ou dois malucos que queriam que aquele local, que aquele oblast saísse da Ucrânia e fosse pra Rússia sempre tem um ou dois malucos em qualquer lugar do mundo agora, nunca foi a vontade da população nunca teve uma coisa popular o que teve foi gente maluca e o exército russo invadindo o território da Ucrânia e tentando anexar, como ficou claro nos movimentos posteriores e aqui ele fala que ele diz que isso aqui, esse grupo esse clube dos patriotas nervosos na verdade, já foi editado com essas mesmas pessoas em 2016, foi chamado de Comitê 25 de Janeiro e que o objetivo era criar uma força antiliberal na Rússia pra fazer, pra forçar a guerra e unificar todo o povo russo e coisa e tal então isso aqui realmente não é nenhuma novidade é um grupo extremista de pessoas pró-guerra que acreditam naquelas lorotas todas de supremacia russa e não sei o que lá enfim, não deixa de ser um grupo perigoso, mas provavelmente não vai sair disso o Anton Gerashenko, ele traz aqui um depoimento de uma mulher lá na Rússia uma entrevista feita lá na Rússia em que a mulher reclama da questão da cultura de denúncia que está surgindo lá na Rússia que é alguma coisa que já vinha desde a época da União Soviética Stalin fez muito isso todos os regimes socialistas fazem muito isso que é premiar quem denuncia vizinhos, amigos, colegas de trabalho até crianças que denunciam os pais e isso cria um clima absolutamente paranoico na sociedade porque qualquer um pode denunciar qualquer pessoa e o pior dessa história, como ela fala aqui é que começa a ser usado como uma arma pra resolver disputas de pessoas então você tem uma briga com seu vizinho o que você faz? você denuncia o seu vizinho como sendo contrário à guerra ou como sendo contrário ao Putin e coisa e tal o governo vai lá e destrói a vida do seu vizinho pronto, você ganhou a sua disputa com o seu vizinho ou seja, esse tipo de arma acaba sendo usado pra coisas triviais e gerando uma segregação social enorme foi o que aconteceu na época do Stalin só por isso que o Stalin conseguiu ser ditador por tanto tempo lá na Rússia e aparentemente está voltando agora com o Putin as pessoas perceberam que denunciar é uma ferramenta e é isso que está acontecendo agora na Rússia com essa onda de repressão e infelizmente a sociedade está embarcando nessa onda eu vim de Moscou agora 10 dias atrás e tem uma enxurrada de denúncias sobre qualquer pretexto na Rússia e embora eu seja uma pessoa de mais idade, eu não sou tão idosa assim eu não lembro como eram os dias das denúncias soviéticas mas quando eu estava na universidade, lá em meados de 1980 não tinha nada desse tipo eu não vi nada com meus próprios olhos de cartas de estudantes contra professores que teriam sido desleais em suas aulas é aquele negócio, os professores podem ter feito alguma coisa veja, mesmo que os professores tenham feito alguma coisa evidentemente não deveriam ser perseguidos pelo Estado mas isso vai para um patamar novo o aluno pode não gostar do professor simplesmente denunciar ele para o Estado alegando que ele é favorável à Ucrânia ou é contra Putin, coisa e tal eu, por exemplo, fui numa reunião eu não sei qual é o que significa HOA ou seja, ah tá, está dizendo aqui é um comitê interno em que estavam sendo discutidas algumas propostas que incluíam um homem que o pessoal não gostava ali que estava fazendo reparos e que não podia ser movido e se eles deveriam dizer, fazer uma denúncia sobre ele dizer que ele é ucraniano ou seja, as pessoas estavam se reunindo tinham um problema, não gostavam de uma pessoa estavam discutindo se deveriam denunciar essa pessoa como ucraniano para poder tirar ela dali repara o tipo de loucura que é essa situação eu não estou inventando isso não isso não é uma metáfora não, isso aconteceu de verdade ou seja, realmente 1984 chegou lá na Rússia com certeza e eu acho engraçado que muita gente na direita aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também fica falando contra um absurdo de regimes controladores porque o globalismo quer controlar todo mundo e coisa e tal e eles não percebem que isso é muito pior na Rússia a Rússia não é uma alternativa ao globalismo a Rússia é algo ainda pior do que o que você tem em termos de restrição de liberdade nos países ocidentais Bom, e o Medvedev fez mais um dos discursos dele no Twitter dizendo que a Ucrânia deveria deixar de existir porque afinal ninguém se importa com a Ucrânia e eu não vou passar todo o discurso dele aqui é um discurso que diz que ninguém se importa com a Ucrânia de fato a Europa não se importa com a Ucrânia, não faz diferença a Turquia não faz diferença com a Ucrânia os Estados Unidos não fazem diferença mas é interessante notar aqui que o Timothy Milovanov ele fez aqui uma refutação de cada ponto que ele diz aqui e que curiosamente mostra o quanto descolado da realidade está esse texto do Medvedev principalmente porque ele diz, por exemplo, que a Europa não se importa com a Ucrânia o que não é verdade tanto os governos da Europa quanto o povo da Europa se preocupam profundamente com a Ucrânia mesmo nos Estados Unidos, que teoricamente está longe e coisa e tal ele tenta jogar aquele papo de que ah, os Estados Unidos estão desperdiçando dinheiro com a Ucrânia e coisa e tal e não, os Estados Unidos estão gastando uma pequena fração do orçamento militar deles com muita vantagem porque está testando várias armas está pegando várias informações de combate está realmente ganhando muito mais do que perdendo nessa guerra com a Ucrânia ele fala aqui sobre ah, que a Europa está colapsando pela ajuda que está fazendo a Ucrânia que história é essa? a ajuda europeia à Ucrânia é um erro de arredondamento no orçamento da Europa é muito pouco dinheiro que está sendo usado para ajudar a Ucrânia especificamente sim, a Europa tem problemas financeiros e econômicos como os Estados Unidos também estão enfrentando problemas financeiros banco quebrando e coisa e tal mas isso não é por causa da ajuda à Ucrânia isso é outro motivo outro contexto que está gerando esses problemas econômicos lá e mais do que isso o que o Timothy aponta aqui é que ele não está mostrando o outro lado porque qualquer alternativa da Europa e dos Estados Unidos seria deixar a Rússia invadir a Ucrânia e não fazer nada isso não ia resolver problema nenhum porque a Rússia imediatamente ia continuar com o desejo expansionista dela ia querer a Polônia ia querer os países bálticos ia querer a Finlândia talvez ou seja o que o pessoal não percebe é isso se você deixa um país invadir outro por motivos aleatórios você nunca acaba isso nunca vai ter um fim esse tipo de coisa sempre vai ter um país mais forte querendo invadir o vizinho mais fraco enfim o Camil Galivi porém ele traz uma outra explicação para esse texto que é ainda mais interessante o que ele fala aqui é que esse texto na verdade é justamente indica que o Putin está preocupado com um golpe por que isso? porque ele já tinha explicado essa situação antes se alguém na Rússia for dar um golpe no Putin quem seria essa pessoa? primeiro tem que ser uma pessoa que está no alto círculo de controle da Rússia não pode ser um Zé Mané lá de baixo porque o Zé Mané não vai conseguir tomar o controle da Rússia tem que ser alguém ali do círculo próximo ao Putin essa pessoa tem que ter contato com o Ocidente então ela tem que ter vias de falar com o Ocidente porque certamente vai precisar do Ocidente para acalmar a situação na Rússia para apoiar esse golpe lá na Rússia contra Putin e adivinha qual que é o nome que é mais óbvio nesse caso? é o próprio Medvedev embora o Medvedev seja um amiguinho do Putin sempre foi leal ao Putin coisa e tal ele é um cara que tem um alto poder dentro do governo russo e ele tem ampla comunicação com o Ocidente ele já foi presidente da Rússia já viajou para vários países na Europa ele tem muita linha de contato com o pessoal do Ocidente então o que você deve ler nessa história aqui esse texto do Medvedev ele não tem por objetivo convencer o Ocidente a abandonar a Ucrânia ele sabe que isso não vai acontecer o objetivo dele aqui é mostrar para o Putin que ele ainda é o cachorrinho subserviente do Putin que ele não está trabalhando num golpe com o Ocidente tá vendo aqui eu tô falando aqui um monte de loucura que tem que acabar com a Ucrânia e sempre que o Medvedev fala essas coisas esse é o interesse dele mostrar para o Putin lealdade mostrar que olha só eu não tenho interesse em conversar com o Ocidente porque ele sabe que lá na Rússia se realmente o Putin chegar a desconfiar que você é uma ameaça real para ele a janela começa a ficar perto de você todo lugar que você for em prédio lá na Rússia a janela começa a ficar mais perto de você e volta e meia você acaba caindo de uma janela dessas lá então ele rapidamente ele tenta queimar pontes com o Ocidente criticar o Ocidente justamente para dizer para o Putin que ele é leal entenda isso como um grito de socorro do Medvedev nessa história bom 31 crianças ucranianas abduzidas pelos russos foram retornados para a Ucrânia mais um grupo é lógico isso ainda é muito pouca coisa a gente sabe que a Rússia levou entre 260 mil e 700 mil menores da Ucrânia para a Rússia então 31 nem arranha esse número mas é bom que pelo menos tenha alguma coisa porque a verdade é que no início da guerra até o momento que houve a condenação no Tribunal Penal Internacional nenhuma criança havia sido devolvida agora começaram a devolver mas o pessoal está reclamando que está cada vez mais difícil o Mikola Kuleba que tem uma ONG que faz justamente a ONG Save Ukraine em que ele faz ingerência junto a oficiais russos para liberar crianças que estão em orfanatos russos para voltar para a Ucrânia ele é uma das ONGs que faz esse tipo de serviço ele está encontrando cada vez mais dificuldade cada vez mais o pessoal pede documento pede enfim burocracia dificulta esse processo isso realmente é algo que é bastante preocupante e bom outra coisa que continua sendo muito falada são aqueles documentos que foram vazados alguns dias atrás a gente chegou a mostrar aqui alguns que tinham referência à guerra da Ucrânia que já estavam vazando um monte de lugar mas a questão toda como eu falei no vídeo de ontem é que na verdade descobriram que tem muito mais aonde vazou aqueles ali aqueles quatro documentos na verdade foram vazados mais de cem documentos confidenciais naquele lugar ali embora o pentágono ainda não não diga se eram documentos verdadeiros ou falsos o grau de preocupação que esse pessoal está claramente mostra que eram documentos verdadeiros havia de fato houve de fato um vazamento ali com o intuito de prejudicar os americanos e principalmente prejudicar os americanos por quê? porque o que é crítico naqueles documentos vazados é lógico tem algumas informações referentes à Ucrânia que eu falei para vocês que são críticas mostravam que algumas das brigadas ainda não tinham tanques que ainda precisava munição e coisa e tal ou seja ainda tinha algumas coisas ali que são informações que são úteis para os russos agora não tinha muita coisa ali o que tinha de mais comprometedor era justamente em outras áreas referente a outros países então por exemplo uma coisa que houve aqui naqueles documentos é que eles mostraram uma série de informações sobre ações russas antes de acontecerem então os americanos estavam sabendo de ações russas antes de elas acontecerem de fato nessa guerra alguém no alto comando russo não pode a gente não está falando aqui de capitão capitão coronel não é alguém lá no alto generalato russo que está passando informações para os Estados Unidos e os Estados Unidos pode ter repassado essas informações para os ucranianos a gente não sabe um dos pontos que o pessoal coloca é o seguinte esse vazamento foi interno americano porque se especulou em determinado momento que poderia ser oficiais ucranianos vazando os documentos isso seria uma possibilidade quando o vazamento era principalmente de informações sobre a guerra na Ucrânia era possível sim que fosse um oficial ucraniano que tivesse acesso àquilo que vazou mas quando você chega nesse bolo maior de documentos de 100 documentos vazados tinha vários que tinham o label no forne que é justamente nenhuma não podem ser liberados para nenhuma pessoa nenhum estrangeiro é só americano que tem acesso a esses documentos então isso descarta a possibilidade de ter sido alguém na Ucrânia ou de qualquer país aliado na OTAN que tenha vazado esses documentos quem vazou foi alguém dentro do pentágono ou um espião ou alguém fazendo jogo duplo tem muita gente falando da possibilidade disso ter sido feito por algum funcionário do pentágono que é ligado ao Trump ou que gosta do Trump ou que ficou injuriado com a recente prisão ou tentativa de prisão do Trump que houve lá toda aquela confusão de fato eu já há algum tempo que já não subscrevo mais ao Trump depois que ele apoiou a Rússia mas eu achei a prisão dele o negócio o processo contra ele um negócio absurdo ou seja uma coisa que a fraude contábil aí querem botar o cara de 136 anos na cadeia por fraude contábil num troço que é altamente questionável ok foi uma coisa estranha ele pagar uma garota de programa pra ficar calada pra não falar que eles tiveram um caso e coisa e tal mas vamos combinar isso não é legal isso enfim e o que se especula é que algum apoiador alguma pessoa do serviço secreto que resolveu se vingar liberando essas informações é uma possibilidade isso? não sei enfim embora isso é importante notar esse vazamento aconteceu no início de março então foi antes desse movimento todo com o Trump mas o fato é que já vinha sendo esse processo já vinha cozinhando com o Trump já há algum tempo ou seja já havia essa tentativa de prender o Trump ou de botar ele na cadeia já há algum tempo bem enfim ou seja no final das contas fica claro que esses documentos foram vazados internamente e o que que tem de coisas críticas nesse material que o pessoal identificou então por exemplo tem um local ali que ele fala que o título do documento é Lápis Time Series Videos e lápis é uma tecnologia para você aumentar a resolução de imagens de satélites que havia dúvida se os Estados Unidos tinham essa capacidade ou não se estavam usando essa capacidade ou não o fato é que o vazamento desse documento parece mostrar que sim os Estados Unidos tem essa capacidade e está usando isso ativamente aqui ó uma página diz que a inteligência americana sabia dos movimentos do ministro da defesa russo dos planos todos que foram enviados para atingir tropas ucranianas em dois locais com uma certa data em fevereiro e também quais elementos de infraestrutura na Ucrânia seriam atingidos de coisas de energia e coisa e tal ou seja tudo isso eles sabiam antes isso mostra porque isso possivelmente explica porque os ucranianos tiveram uma taxa de derrubada de drones e mísseis russos tão alta eles sabiam para onde iam os mísseis e isso daqui deixou os russos bastante preocupados a gente vai ver daqui a pouco porque aparentemente os americanos sabem de tudo o que está acontecendo no exército russo também tinha planos do GRU que é o serviço secreto russo de fazer campanhas em países da África para tentar desacreditar a Ucrânia e o Zelensky o presidente da Ucrânia eu vejo isso muita gente aqui no Brasil falando a mesma coisa o pessoal quando quer atacar o povo ucraniano como sabe que seria um absurdo dizer que o povo ucraniano não tem direito a soberania do próprio país eles usam o nome do Zelensky foi o Lula o Lula fez isso o Lula falou não porque o Zelensky não pode querer tudo não é o Zelensky que quer ou não quer é o povo ucraniano o Zelensky é o presidente ucraniano mas quem quer o povo não tem esse negócio de ah o Zelensky quer isso o Zelensky quer aquilo o Putin sim você pode acusar de estar fazendo alguma coisa por quê? porque ele está tomando a iniciativa foi ele que começou essa guerra foi ele que invadiu é possível imaginar que nem todo o povo russo esteja por trás disso é só o Putin mesmo mas quando você fala invadir um outro país é a soberania do país o povo do país não quer ceder território pra lá e quando o Lula e tantos outros russetes aqui no Brasil falam não porque o Zelensky é uma torre não sei o que é lá e coisa e tal como se isso fosse algum descrédito tá vendo de onde é que vem isso é propaganda russa justamente tentando usar a imagem do Zelensky pra desacreditar o povo ucraniano parece que teve algumas informações que deixaram o pessoal de Kiev chateados também nesse vazamento questão de munição que estava faltando munição como eu falei em alguns lugares e também descobriu que havia um esforço do grupo Wagner pra adquirir armas na Turquia para usar no Mali e na Ucrânia então eles descobriram que o pessoal do grupo Wagner tentou obter essas informações na Turquia e o que isso indica é que é possível que os Estados Unidos estivessem espionando a própria Turquia pra saber dessas informações não é certeza pode ser que eles tenham um espião justamente dentro do grupo Wagner e não na Turquia enfim mas isso gerou uma série de embaraços geopolíticos dessa liberação certamente o pessoal está trabalhando pra consertar esses problemas aqui o Dmitry traz uma avaliação dos russos aqui e agora ficou claro que as forças armadas da Ucrânia sempre sabiam sempre estavam prontas sabiam das nossas manobras táticas ataques e coisa e tal sabiam das nossas fraquezas da aviação agora está claro como os americanos planejaram suprir os equipamentos pra Ucrânia Moscou está literalmente cheia de traidores da pátria mãe ou da motherland adicione isso aos satélites inimigos e a inteligência ucraniana e a inteligência eletrônica e você entende porque que os planos militares russos foram todos pro saco até o inimigo sabe das coisas antes do Putin saber isso precisa ser interrompido imediatamente e coisa e tal e a propósito eu imagino que esse vazamento americano não foi organizado pelos nossos agentes isso é parte da briga interna política dos Estados Unidos ele mesmo talvez o conflito entre republicanos e democratas o cara dá essa dica da possibilidade de ser esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos lá da briga política americana e aqui o Mike Ryan traz algumas ponderações sobre isso dizendo que isso pode prejudicar sim o envio de informação para a Ucrânia mas aquele negócio está claro para todo mundo a essa altura que não foram os ucranianos que vazaram porque tinha um monte de documento que vazou que não tinha nenhuma relação com os ucranianos não tem porque os americanos passarem esses documentos para os ucranianos então isso foi um vazamento interno mesmo isso aconteceu lá no Pentágono mas de qualquer forma isso significa que muito provavelmente as agências de espionagem vão apertar o cerco na informação vão tirar um monte de gente da linha de informação isso pode prejudicar a Ucrânia sim justamente porque pode impactar dessa forma os americanos podem ficar mais receosos de repassar a informação para a Ucrânia e comprometer o próprio canal deles de informação o fato o mero fato dos russos saberem que todas as decisões militares já eram sabidas pelos americanos vai fazer com que eles façam uma caixa às bruxas lá no alto comando russo e daí os americanos podem perder essa pessoa seja lá quem for que tem acesso a essas informações lá dentro enfim foi um vazamento sério a essa altura acho que não dá para dizer mais que foi documento falso e coisa e tal a questão toda é descobrir quem foi que vazou e qual vai ser o efeito disso aí no prazo mais longo vamos tentar entender isso daí né bom só para terminar dois assuntos rápidos houve uma entrevista do Andri Shibir ele teria dito numa entrevista que a Ucrânia está disposta a discutir a integridade territorial da península da Crimeia e coisa e tal ou seja que de repente a Ucrânia aceitaria realmente ceder a Crimeia em torno da paz em troca da paz mas aqui o pessoal explica que não ele disse apenas o que ele falou na entrevista não é que sobre integridade territorial da Crimeia nem poderia ser porque isso está inscrito na constituição ucraniana nenhum presidente nenhum representante ucraniano poderia aceitar negociar a soberania da Crimeia o que ele disse apenas é que ele permitiria que os russos saiam da Crimeia de forma voluntária sem atingir esses russos ou seja no momento que a Ucrânia começar sua contra-ofensiva chegar na borda da Crimeia se os russos aceitarem sair em paz a Ucrânia pode aceitar pode dar o tempo para eles saírem da Crimeia sem briga se não for isso eles vão ter que tomar a Crimeia a força então só para esclarecer porque já tem propagandista russo já tem Russet dizendo que não está vendo que a Ucrânia aceita sim discutir a Crimeia e não isso é falso isso é uma má interpretação do que o cara disse e finalmente mais um absurdo vocês sabem hoje é Páscoa aliás feliz Páscoa para todo mundo aí que comemora essa data e o Vaticano na comemoração deles eles fizeram uma homenagem as crianças vítimas da guerra na Ucrânia só que na mesma homenagem eles colocaram os jovens vítimas da guerra na Rússia isso é um absurdo completo não tem ligação o ucraniano está na casa dele foi invadido por um outro país não queria fazer guerra não queria brigar com ninguém foi invadido foi obrigado a se defender e está sendo colocado na mesma cesta do cara que invadiu a casa dele para roubar território para tentar conquistar é um absurdo mais um erro desse Papa comunista realmente sinceramente eu não sou católico então eu até me sinto mal em criticar o Papa porque né é um problema dos católicos aí do mundo mas me parece realmente um Papa muito ruim esse obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela